Vou te procurar Onde você está? Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está? Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha lá por mimar Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha lá por mimar Cássica, o novo ritmo do Brasil Vou te procurar Onde você está? Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está? Meu grande amor, meu grande amor Venha lá por mimar Meu grande amor, meu grande amor Venha logo no meu mar Vou te encontrar, vou te abraçar Sente teu corpo e me entregar E você é minha paixão Só estou na solidão Sei que esse dia vai chegar E meu amor, eu vou te dar Sonho sempre com você Não consigo te esquecer Vou te procurar Onde você está? Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está? Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha logo no meu mar Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha logo no meu mar Meu grande amor, venha logo no meu mar Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha logo no meu mar Vou te encontrar, vou te abraçar Sente teu corpo e me entregar E você é minha paixão